Hoje você vai aprender aqui comigo vários acordes bonitos, elegantes, top, show de bola, acordes profissionais para vocês utilizarem aí nos arranjos, no violão, nas músicas e claro, deixar a música elegante, diferente. Então se ligue em todos os detalhes da aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vem comigo porque realmente o xalão está muito legal e está show de bola. Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Aproveite para dar um like lá embaixo, compartilhe essa aula com a galera toda aí e se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja nosso parceiro e ative o sininho. A aula de hoje está prática, direto ao ponto, eu vou mostrar aqui alguns acordes mais profissionais, bonitos, para vocês trabalharem aí em seus arranjos, trabalhar com violão, pode ser na guitarra também. Eu estou usando o violão de nylon porque esses acordes que eu vou passar, eles são mais utilizados no violão de corda de nylon, mas pode também ser feito com violão de corda de aço também. Só cuidado aí com as cordas soltas, porque nem toda corda solta pertence ao acorde que nós vamos fazer aqui. Então é só se ligar nesse detalhe aí, tá bom? Esses primeiros acordes profícias que eu vou passar servem para o primeiro grau do campo harmônico e também para o quarto grau. Então fica a dica aí para você utilizar em seus arranjos. Eu vou trabalhar com o sol, primeiro grau, e o dó. Eu vou fazer simples, depois eu vou passar alguns exemplos aqui de acordes mais bonitos profissionais, trocando esse primeiro e quarto grau. Simples. Sol. Agora eu vou trocar, eu vou utilizar sétimas maiores, porém, de uma forma diferente que eu tenho certeza que muita gente não sabia. Presta atenção. Todo mundo faz assim, ó, sol com sétima maior. Está certo. Só que eu vou pegar esse Fá sustenido aqui, que é a sétima maior de sol, e vou colocar aqui no agudo, fazendo um acorde diferente, sendo sétima maior, porém com um tipo diferente, ó. Como é que fica bonito, ó. Quarto grau, dó. Acorde profissa aí, sétima maior, de uma forma diferente. Então, aplique nas músicas aí. O próximo acorde é o acorde com sexta. Muito bonito também. Utilizando também o primeiro grau e o quarto grau. Ó, sexto grau de sol é o mi. Está aqui, ó. O sol está aqui. Quinta dele, que é o ré, e a terça, que é o si. Ó, ó o sol que bonito. Só cuidado com as cordas soltas, como eu falei lá no início, tá, ó. Porque aqui, nesse caso, você só pode tocar onde está presa, as cordas presas, tá bom? Tá bom? Cuidado aí. E essa forma serve para qualquer tonalidade. Eu sempre vou colocar aqui uma forma só, para adiantar a aula, mas você vai colocar em qualquer tonalidade. Então, primeiro grau, sol e dó. Olha que legal você já começar a trabalhar com esses acordes diferentes, mas profissionais a música. Fica com outra cara, fica top demais. Ainda mais quando você consegue trabalhar com dedilhado, fica muito bom. Então, o próximo acorde é você trabalhar também com a sétima maior e nona. Fica top demais, incluindo a nona também, junto com a sétima maior. Então, eu tenho aqui o sol. Eu tenho a nona aqui embaixo, que é o lá. Eu tenho o ré de novo, que é o quinto grau. Agora, eu vou colocar o mindinho aqui, ó, na sétima maior, que é o fácil temido, ó. Já pula o som, né? A nona dá um brilho assim na música, fica legal demais. Então, primeiro e quarto grau também, ó. Olha que legal fazer um swing assim como eu fiz. Fica top demais quando você começa a trabalhar. Claro, vai testando. A melodia tem que combinar com o acorde, né? Sempre. Cuidado aí para não desafinar. Toda vez que você for trocar um acorde, você tem que ver se a melodia está combinando. Isso é importantíssimo também. Outro acorde também top profissional é o acorde sus 2. É quando você elimina o terceiro grau, suspende o terceiro grau e coloca a nona. No caso aqui é o 2, que é a mesma coisa. Segundo grau e nona é a mesma nota. Por exemplo, sol. A nona de sol é o lá. E o segundo grau também. Só que quando a gente tira o terceiro grau, suspende, você chama esse acorde de acorde suspenso. Então, acorde sus 2 aí. Sol, sus 2 e dó sus 2. Olha como é que fica legal. Top demais. Nós vamos ver agora acordes profissionais menores. Você pode trabalhar também nos acordes menores mais bonitos. Por exemplo, eu estou em sol ainda maior. Eu quero fazer o segundo grau dele, que é o lá menor. Eu posso fazer lá menor com sétima. Esse aqui também muita gente utiliza. Esse também. Só que você pode trabalhar com timbre diferente, colocando essa sétima, que é o sol, aqui no agudo. Fazendo desse jeito aqui. Fica mais bonito. Ou diferente. Todos são bonitos, mas esse fica mais bonito. É mais profissa também. Legal demais. Você pode trabalhar no segundo grau do capa harmônica, no terceiro grau e no sexto grau. Por exemplo, segundo grau e terceiro do sol. Legal demais. Claro que eu fiz um swing aqui diferente, para você entender que há várias possibilidades que você começa a utilizar uns acordes mais bonitos, mais profissionais. Outro acorde também bonito, profissa, um acorde menor, é você trabalhar com a sétima e incluir a décima primeira nele. Ele fica legal demais, um acorde diferente, muita gente talvez não conheça, mas vale a pena utilizar. Olha só como é bonito trabalhar com esse acorde. Lá, sete, aqui a terça menor, que é o dó, e aqui o ré, aqui embaixo, que é o quarto grau, ou décima primeira, maior aqui, décima primeira de lá. Então, olha como é que fica bonito o timbre. Fica legal demais, né? Bonito demais. Pode trabalhar numa sequência, como eu fiz aqui com o segundo grau e terceiro grau. Pode também colocar no sexto, tá? Do campo harmônico, que funciona perfeitamente, top demais. Então, viu? Tantos acordes legais. Claro que tem muitos ainda, mas eu passei alguns para você dar uma estudada aí. Daqui a pouco eu vou passar também os dominantes diferentes, profissionais aí, para você trabalhar, para você cair no primeiro grau. E é muito importante o acorde dominante, porque ele está presente praticamente nas músicas todas. Então, se liga ele daqui a pouco, você vai aprender também acordes bonitos, profissionais e dominantes. Mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Você que está precisando melhorar o seu instrumento, gosta de estudar, gosta também da forma que eu passo aqui as aulas e trabalho aqui no YouTube. Eu tenho alguns cursos com aulas mais avançadas, tá? Se você quiser continuar estudando comigo, eu tenho um curso de harmonia funcional, um popular, muito bom. É para quem está precisando realmente iniciar seus estudos da harmonia, desde o início das aulas iniciais até as aulas mais avançadas, tá bom? Muito legal. Eu também tenho um curso de arranjo popular avançado. Já esse curso precisa que o músico tenha um certo conhecimento de harmonia, de teoria musical. Mas está top demais para você fazer arranjos, introduções, colocar naipes, muito legal. Eu também tenho outro curso que é de teoria musical. Você que precisa estudar partitura, partitura para iniciante, entender todos os pontos da partitura, desde pentagrama, notas musicais. Tudo que você precisa para você iniciar seus estudos da partitura. Esse curso está top demais, tá bom? Esses cursos eu vou colocar aqui embaixo no link para você conhecer melhor, o cronograma das aulas de cada um, muito legal. E o preço também está excelente, já está com desconto, 50% de desconto, vale muito a pena. E você consegue também pagar em 10 vezes sem juros, tá? Escolha um desses cursos, o curso que você está precisando estudar. Eu tenho certeza que um deles vai te ajudar realmente a melhorar como músico aí, tá? Eu tenho e-books também. Dá uma olhadinha aqui embaixo, eu tenho certeza que um desses materiais vão te ajudar e a transformar você em um excelente músico, tá? Agora, voltando aqui para a aula, a gente precisa entender que quando a gente aprende alguns acordes diferentes, eu vou repetir aqui, você precisa atentar para a melodia combinar, tá bom? Não é só ir trocando os acordes, você precisa entender isso também. Claro que eu estou adiantando aqui, passando mais dicas, Mas quando a gente estuda a harmonia, a gente tende esse processo de notas orgânicas, trabalhar as notas combinando com o acorde, tudo isso é necessário, tá? Então eu vou passar agora uns acordes bonitos, profissionais, agora dominantes, aqueles acordes que preparam para cair no primeiro grau. Muito legal você aprender, porque você acaba fazendo vários arranjos com esses dominantes. Por exemplo, eu quero cair no Ré maior, o dominante dele, Lá com sétima, certo? Agora, como eu posso fazer um dominante mais bonito, mais profissional? Um simples que a gente pode fazer é esse acorde aqui, que é o Lá sus. Ou seja, dá um brilho no dominante. Todo acorde maior que tiver uma sétima menor, ele é um acorde dominante. Pode ser para cair num tom menor, num tom maior, tanto faz. O importante é você saber que é um dominante e cair no Ré. Certo? Então fica muito legal. Vou fazer uma cadência como exemplo aqui, 2, 5, 1, Ré, Mi menor com sétima, e vou fazer os acordes mais profissionais aqui, para você ver como é que fica bonito. Então vamos lá, ó. Agora, olha que bonito, show de bola demais. Eu posso também complementar esse dominante aqui, dobrando com outro acorde também, profissa aí, muito legal, que é o Lá 7, e nona menor, fica top demais. Mas lembrando que essas formas servem para qualquer tonalidade, tá bom? Então, eu estou passando só uma forma, mas você pode usar em qualquer tom, tá bom? Voltando aqui, agora eu vou fazer os dois juntos, show como é que fica legal. Olha que bonito, você dá um brilho na música, só trocando esses dois dominantes aqui, pelaquele dominante mais simples. Então, vale a pena estudar demais. Agora, esses acordes aqui, sendo dominantes, partindo da quinta corda também, é interessante passar, que acontece muito. O tom agora é Sol. Vou fazer agora em baixo, ó. Olha que bonito, top demais. Uma coisa legal também, esse dominante aqui, ó, que é o Ré Sus, Ré 4, 7, 9, você pode também fazer assim, ó. Fica legal demais. Agora, eu posso também, para você entender aqui, mais um acorde dominante também bonito, é você colocar décima terceira nele. Quando você vai mudar, ou cair numa tonalidade maior, você coloca décima terceira maior. E quando for cair numa tonalidade menor, você coloca décima terceira menor. Eu vou fazer os dois aqui. Para o maior primeiro, ó, em cima. Agora, ó. Fica legal demais. Agora, partindo do dominante na quinta corda. Estou em Sol agora. Viu a ideia? Ré com sétima e décima terceira. Esse acorde também fica bonito, você dobrando aí, colocando o Ré Sus primeiro, fazendo assim, ó. E cai depois no Sol. Fica legal demais. Uma dica aí, top pra você. Agora, no acorde menor, numa tonalidade menor, você tem que colocar essa décima terceira menor. Tá bom? Cuidado aí. Por exemplo, eu estou fazendo aqui em Sol, ó. Certo? Dó menor. Aí eu faço décima terceira menor. Sétima e décima terceira menor aqui, ó. Viu a ideia? Agora, fazendo, é, caindo no Ré menor aqui. Vou fazer um 2-5-1 menor, fazendo meio diminuto aqui também. E fazer essa décima terceira menor. Como é que fica, ó? Agora. Legal demais. Agora é só estudar aí bastante, pegar todos esses exemplos que eu passei, desses acordes mais profissionais, e aplicar nas músicas. Tomando cuidado com a melodia, como eu falei lá atrás. E você vai trabalhando o ouvido, e vai acostumando, vai criando arranjos novos, tudo isso. Vai valorizando a música, tá? Então, se liga aí que é muito importante. Não esqueça de nos ajudar aqui, né? Dando um like lá embaixo. Compartilhe também, salve com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, que é importante. E, claro, né? Não pode também deixar de comentar aqui. Comente aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho sobre música, que é importante, tá? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. E até a próxima aula. E se Deus quiser. E se Deus quiser.